O Brasil vive hoje em plena democracia. Por isso, temos de nos acostumar às vozes das ruas, aos pleitos dos trabalhadores. Temos de reconhecer como legítimas as reivindicações de todos os segmentos sociais da nossa população. Temos de nos acostumar a fazer isso sem violência e sem repressão. Para isso, nada melhor que o diálogo franco e transparente entre o governo e a sociedade. Por isso, criei neste 1º de maio o Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência Social. Participam desse fórum as centrais dos trabalhadores, os representantes dos aposentados e pensionistas, os representantes dos empresários e o governo. A pauta dos trabalhos que propomos ao fórum é sustentabilidade do sistema previdenciário, bem como regras de acesso, idade mínima, tempo de contribuição e fator previdenciário. Propomos ainda como pauta políticas de fortalecimento do emprego, do trabalho e da renda. Medidas de redução da rotatividade, de formalização e aumento da produtividade do trabalho. Caberá a nós todos encontrarmos a melhor estratégia e definir os mais eficientes instrumentos para que possamos atingir os nossos objetivos de fazer o Brasil crescer, aumentando o emprego e renda de todos os trabalhadores. Queremos, por meio do diálogo, construir consensos, evitando a violência e respeitando o direito de opinião e de manifestação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.